Como vencer a ansiedade? Se você está se preparando para concurso público, é normal, ansiedade, você fica na expectativa do dia da prova ou da publicação do edital ou simplesmente do resultado, você já fez a prova e ainda não saiu o resultado, você fica naquela ânsia Será que eu vou passar? Será que eu acertei as questões? É muito comum, é normal, quando a gente se prepara muito para algo, aquele sentimento se aflora dentro da gente de uma maneira que a gente fica naquela expectativa muito grande Porém, isso não pode te atrapalhar, a ansiedade não pode te fazer estudar menos ou ficar só pensando na prova, só pensando depois de passar, só pensando, criando expectativas e sem agir Porque o mais importante para o estudante que está se preparando para concurso público é agir, estudar Então, esse sentimento de ficar criando uma expectativa muito grande é totalmente normal Estaria mentindo aqui se eu dissesse para você não ter ansiedade ou você não ficar pensando na prova, na aprovação ou no primeiro salário ou no seu nome na lista de aprovados Isso realmente é impossível Porém, como eu disse, essa ansiedade não pode te atrapalhar A partir do momento que você passa a não estudar, a ficar preocupado, a ficar numa expectativa, num nervosismo E isso te bloquear, você parar de estudar, em vez de você se concentrar e render muito nos seus estudos Você ficar simplesmente pensando na prova, isso não vai te ajudar em nada, isso só vai te atrapalhar Então, foca no seu estudo, foca no que você deve fazer E agora eu vou te dar uma dica simples de como é que você pode vencer a ansiedade Simplesmente se ocupando A partir do momento que você está estudando, fazendo o que deve ser feito Essa ansiedade acaba diminuindo porque você para de pensar e age Enquanto você fica só pensando na aprovação, só pensando no resultado, só pensando na prova Se vai sair, se não vai, se vai aprovar aquela quantidade de cargos Se o salário vai aumentar ou vai diminuir Esquece isso tudo e se concentra em executar A partir do momento que você está tão concentrado na execução Em seguir seu cronograma, fazer tudo certinho Estudar o que deve ser estudado, fazer os resumos, as revisões, a resolução de questões Focar realmente na execução do estudo No estudo propriamente dito E parar de ficar pensando nas coisas que podem acontecer Nas coisas ruins que podem acontecer Ou até mesmo nas coisas boas Porque essa expectativa é que acaba te atrapalhando Então, você tem que sim pensar na aprovação como um motivador Como algo que vai agregar para que você se motive a estudar E não como uma preocupação Então, para que você consiga vencer a ansiedade É preciso que você foque na execução Foque em estudar o máximo que você pode Se preocupe em estudar todo o seu edital guia Para que você consiga realmente chegar na prova preparada E parem de ficar simplesmente pensando se vai dar certo ou se vai dar errado E foque no seu estudo Estude o máximo que você puder Porque você vai fazer a sua parte E aí você vai ter menos tempo de ficar ansioso Ou vai ter menos tempo de ficar preocupado com a aprovação Ou com o que vai acontecer Se concentre em estudar o máximo que você puder Se você gostou desse vídeo, clique em gostei Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos E até amanhã Tchau 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 Tchau